Muito bem, eu fiquei curioso e o primeiro vídeo nasceu com o título Quantas folhas uma caneta azul consegue pintar antes de acabar a tinta? E após um mês do início do canal, 30 vídeos postados, já haviam mais de 100 mil inscritos acompanhando a saga de uma caneta. E ela deixou de ser apenas um objeto e se tornou um símbolo de resistência, compromisso, dever e superação. Quando a sua tinta acabou, os pais dos fãs não entendiam por que seus filhos estavam chorando por causa de uma caneta. Mas seus filhos sabiam o porquê. Foram mais de 3 milhões de lágrimas. E a mensagem que ficou é que não importa o que ou quem possa parecer simples no início, mas se tiver dedicação, compromisso, força e nunca desistir, tudo se torna especial. Se torna especial para muitos outros. E um dia você também vai deixar o seu legado para o mundo.